E hoje a partir das 19 horas vai acontecer no ginásio José Nigro Gema Uma abertura da Copinha São Paulo, da Copa Cis de Futsal, categoria sub-7, categoria sub-9, categoria sub-11 Nove anos depois, Secretaria de Esportes está resgatando essa modalidade que fez muito sucesso no passado e não muito distante A Cis de Esportes está no ar com apresentação de Carlos Perangré, direção de Bruno Fernandes Com muito carinho, com muita satisfação recebendo o secretário de Esportes de Assis, o Silvio Nogueira Bahia Finalmente a garotada vai poder correr atrás da bola a partir de hoje no Gema Primeira abertura, depois já três jogos Prazer em contar com você aqui, Silvio Nogueira Bahia O prazer é todo meu, eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite E realmente depois de nove anos a gente resgatou a Copa Assis de Futsal Infantil Como você disse, de muita tradição e que ficou parada no tempo Nós tivemos aí grandes nomes que passaram pelo Gema Rodrigão, o próprio Paulo Vitor, Ricardinho, um monte de gente boa E isso ficou perdido no tempo, não sei o motivo Mas tivemos aí o pedido de muitos pais, das próprias crianças que fazem parte aí Dos projetos, vários projetos na cidade E resolvemos então resgatar Deu mais de 30 times, vão ser quase 50 jogos E a gente tá aí preparado pra essa abertura hoje às dezenove horas A expectativa é muito boa pra abertura hoje Olha, Pira, é o seguinte É um resgate, né Uma recomendação do prefeito Depois dos jogos regionais a gente investisse, a gente olhasse pra base Mas nós não vamos esquecer do adulto também não Eu sei que já tá tendo cobrança Assim que terminar a Copa Infantil Nós vamos partir pro adulto, se Deus quiser E já de olho também nos jogos abertos e nos jogos do idoso Os núcleos do projeto Paulo Vitor vão ser aproveitados Nessa abertura de Copa Assis de Futsal Contando também com a presença da Escolinha de Futebol Moleque Traverso Do Assis Clube, também do Clube São Paulo E outros núcleos, muitos garotos, muitas crianças ali do Parque Universitário Pela primeira vez, podendo entrar no Gêmeo e participar de um campeonato de uma Copa Assis Uma Copinha, a gente pode até colocar como uma Copinha da Garotada Uma Copinha dos Campeões na Bahia Porque você fazer a alegria da criançada é muito diferente, né Olha, nós convidamos, a novidade são alguns condomínios que estão participando Também Aqueles condomínios que tem na sua escolinha, que tem um trabalho junto com a molecada Se inscreveram, né E é muito legal porque vai ser um nível alto Se a gente fosse colocar todas as molecadas do PV, não ia caber Então nós limitamos pra cada clube, pra cada condomínio O máximo de duas equipes, né Time A e Time B Então, eu acho que o nível vai ser muito alto Vai ser realmente uma seleção Vai ser realmente uma disputa bem acirrada A ideia é dar chance pra toda criança poder participar A ideia é justamente isso É uma política pública, né Que a gente tá levando, tá resgatando E dar a chance dessa molecada mostrar o futebol de salão Das famílias fazerem um congraçamento Tirar essa molecada do videogame Tirar o pai e a mãe da frente da televisão E naquele pequeno momento ali, né Que é um momento curto É de ter essa união, inclusive, entre as famílias, né Do pai poder acompanhar seu filho Acompanhar sua criança Seu menino e sua menina também, né Tivemos aí, temos várias meninas praticando futebol Tanto de campo como de salão Então, é um momento em que as famílias realmente se encontram Encontro de pai e filho O Gema, você também tá aproveitando muito, tá utilizando muito o Gema Já foi assim nos jogos regionais Basquete, tá aí participando da primeira divisão, tá participando da liga Jogou contra a Araraquara, venceu a Araraquara E é interessante também esse aproveitamento do Gema Porque é muito centralizado E facilita muito a presença do torcedor, dos pais, da família Nessa copinha de futsal Sem contar a tradição do Gema, né História Você vê, o Gema é considerado um caldeirão Então, o basquete começou ali no Gema Continuou na primeira divisão, tá participando ali E pra ele está sendo aquela coisa de... E é interessante também esse aproveitamento do Gema O basquete junto com a Paula aqui em Assis A hora que ela entrou no Gema, quando nós fizemos o encerramento dos jogos regionais Ela se emocionou E muita gente, muitos pais, depois que nós fizemos a reforma lá O Gema é considerado um caldeirão Então, o basquete começou ali no Gema Mas iam lá, tiraram a primeira divisão, tá participando ali E pra ele está sendo aquela coisa de... E é interessante também esse aproveitamento do Gema O basquete vai aí o Gema A hora que ela entrou no Gema, quando nós fizemos o encerramento dos jogos regionais A primeira-dama, junto com Cezinha, com a Karina E já começamos a pensar o Gema Nós vamos aí com 14 ou 15 modalidades, com mais de 180 atletas Estamos nos preparando Vai ter seletiva, então nós vamos pra ganhar Nós somos os atuais campeões Assis é a cidade campeã do Jóio do ano passado Nós conquistamos esse título E nós vamos tentar segurar aqui na cidade Os jogos regionais foram sucesso Assis foi sede, realizou com apoio da Secretaria, com apoio da Prefeitura As autoridades de Assis apoiaram O vice campeonato foi um sucesso também Até porque Marília tem uma estrutura muito boa E veio realmente pra buscar os melhores resultados Mas Assis brigou ponto a ponto com Marília Foi praticamente com atletas pratas da casa É muito fácil, fica muito mais fácil, muito mais barato Você chegar e contratar uma equipe e vir só pros jogos Não é o nosso caso Nós temos um programa pra cada modalidade Hoje nós contamos com mais de 30 modalidades Contando aí com rugby, futebol americano Ele tem uma estrutura muito boa E veio realmente pra buscar os melhores resultados Mas Assis brigou ponto a ponto com Marília O esporte que era praticamente com atletas pratas na casa É muito fácil, fica muito mais fácil, muito mais barato E a gente fica muito feliz com isso A administração recomendou já que o esporte fosse trazido de dentro pra fora Quer dizer, da periferia pro centro E a gente tem conseguido fazer isso com o apoio do Zé Fernando, do Márcio Fraterinário De toda a administração, todas as secretarias envolvidas A gente teve essa passagem de autarquia pra secretaria E pra gente ficou muito mais fácil Porque, você vê bem, num prazo recorde Nós fizemos uma pista de BMX no fundo do Tunicão E não é pra qualquer um A nossa pista, a periferia pro centro E a gente tem conseguido fazer isso com o apoio do Zé Fernando, do Márcio Fraterinário De toda a administração, todas as secretarias envolvidas A gente teve essa passagem de autarquia É pra separar a criança e a gente grande Secretário, vai outra grande notícia Em que a CIS novamente vai ser sede da Copa São Paulo O Tunicão já já vai receber as melhorias pra disputa Até porque vai ser em janeiro, nós já estamos entrando aí no mês de setembro E em 2019 agora o Vossi foi o representante da cidade como clube sede Essa Copa São Paulo que foi um sucesso também, a presença do público Vossi até fez uma boa campanha, passou de fase E agora pra 2020, a CIS recebe o convite novamente pra ser sede A Federação confirma a cidade de CIS Uma notícia realmente maravilhosa É, nós fomos considerados a terceira e melhor sede do estado Então é um motivo de orgulho Para a organização, para a estrutura Por tudo Assim, esse aprendizado nós trouxemos para os jogos regionais Aprendemos mais alguma coisa também com os regionais E vamos levar pra próxima copinha O, como você disse, o Tunicão Ele recebe o convite novamente pra ser sede Agora a sua convite na cidade de CIS Uma notícia realmente maravilhosa É, nós fomos considerados a terceira e melhor sede do estado E depois só fica o Assisense, o Sub-20 e o Profissional Então, acabando isso, o Tunicão fechado pra tudo Começa a preparação Começa a preparação, já a recuperação de gramado Uma melhoria aqui, outra Não tem muito o que fazer, já fizemos tudo no ano passado É, quer dizer, o começo desse ano E acho que vai ser um belo palco Pra copinha de 2020 O Assisense, vai ser o clube sede? Vai representar? Olha, de acordo com o que foi firmado no ano passado, sim Tivemos, inclusive, uma documentação Que o prefeito já mandou para a federação Dizendo que a CIS se pontifica a ser sede E o representante será o Assisense O prefeito vai estar presente na abertura? Já fez o convite? O convite está feito, com certeza Do jeito que ele gosta de criança Do jeito que ele gosta do fervo Pode ter certeza que ele vai estar lá É, ainda em cima da hora É sobre o campeonato de futsal Na categoria adulta O ano passado também Depois de quase 10 anos Você realizou a Copa Resgatou Foi um sucesso Há uma ansiedade muito grande na cidade Você já confirmou aí no início da entrevista Que vai voltar a realizar E há expectativa enorme na cidade Com aumento de clubes também A secretaria está preparada Para fazer essa Copa de futsal adulto novamente Baía Sim, nós temos todo o apoio Inclusive da Liga Assisense de Futsal Que é o presidente Jair Mil Tem lá todo um conjunto de arbitragem Então nós já estamos entrando em entendimento Vamos em busca aí de patrocínios Vamos lá Nas outras secretarias também Para ver o que pode ajudar a gente E nós vamos conseguir Se Deus quiser Acabou a Copinha da Molecada A gente começa já as inscrições para o adulto Baía, obrigado por todas as informações Pela sua presença Pela entrevista E eu tenho certeza Que a Copinha da Criançada Vai ser um sucesso E a Copa Adulta A Copa Categoria Adulta Vem aí também Olha, eu quero agradecer O espaço E nos colocamos à disposição Nós estamos ali do lado do Gema E qualquer informação É só ligar 3323-3496 Falar com o pessoal lá Qualquer informação Nós estamos aí abertos Beleza E o telefone da Secretaria Municipal de Esporte É 3323-3496 Para qualquer informação A Cicente Esporte vai ficando por aqui Com a apresentação de Carlos Pernandré